Hello! Querida! Saudades! Vamos reviver aquela cena icônica. Pai, você nem é louca de me bater, porque eu não sou mais criança. Todos começam a jogar objetos que estão em cima da mesa no chão. Eu juro que eu não faço mais nada, pai. Para! Quebra, quebra, quebra! Tudo destrói o teu quarto, destrói a tua família. As pessoas que moram nessa casa têm que aprender a respeitá-los. Mas eu respeito ele! Você não respeita, Doris! Que respeito é esse? Você acabou de dizer que ele se enche o saco! Mas enche mesmo! Ah, enche? Então eu vou esvaziar o teu saco com este cinto aqui! Não, agora! O quarto era meu! O quarto era seu! Este quarto era seu! Não é mais! Boa tarde! Não tem ninguém? Estou dando boa tarde para ninguém? Boa tarde! Boa tarde! Já vim pré-pronta, né? Sim, só para fazer um carinho meu, tirar o brilho e tudo de baixo. Tirar meu brilho? É, não seu brilho interno. Escuta! Cuidado que quando você come pra maquiar minha testa, tem um problema, ela não termina aqui, ela termina aqui. Trouxe esse batom, mas se você quiser outro também, só passei um gloss aqui, ó. Não, sobrancelha, cara! É uma coisa tão... acho tão bonito, sobrancelha! Ah, eu acho que, puxa, recordar é viver também, né? Eu acho que é... acho que a gente vai falar de um momento que, para mim e para o Caruso, a gente criou um elo, assim, sabe? Nesse momento da nossa carreira, que foi tão especial e ainda tão, assim, vivo, né? Então, acho que esse projeto Reviva a Cena é um presente, é um carinho que se dá à memória e ao coração dos fiéis espectadores de novelas. Olá! Olá! Querida! Saudade! Peraí, beijo! Beijo! Beijo, beijo, beijo! Abraço, 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 abraço! Pensei que você já tivesse com o cinto na mão, mas não, né? O cinto tá aqui, ó! Ah, não! Para! Para, para, para! Quando eu encontro com você, eu sempre ponho o cinto! E aí, vamos reviver? Vamos reviver aquela cena icônica de mulheres apaixonadas! E é tão bom reviver aquele momento, não? Foi tão especial para a gente, não foi? A gente não se encontra há pouco tempo, né? Em fevereiro, por aí... Não sei o mês, mas foi no aeroporto! Foi no aeroporto, exatamente! Eu tava esperando um avião, você passou, me viu... É... A gente se bichou muito! A gente tava em cartaz, em São Paulo, né? Você com uma peça, eu com outra, graças a Deus, fazendo teatro, que a gente ama! Somos sobreviventes da nossa arte, né? Somos! Porque a gente tem... Quanto tempo? Já tem mulheres apaixonadas? Vinte e... É... Vinte e um? Vinte e um anos! Vinte e um anos! Foi em 2003, a gente tá em 2004! Você tinha 21 anos! Não, tinha 24! Já tô com vinte e cinco! Quarenta e cinco, pô! Já tô com vinte e cinco! Fizemos um trabalho juntos... Não, foram dois! A gente fez Páginas da Vida, que foi uma outra novela de Manuel Carlos também... Mas a gente não... Não contracenava, é! E depois fizemos uma outra novela onde eu era um meio vilão, tempos modernos... Tempos modernos! Mas aí nós contracenávamos! Em 2009 foi isso que a gente fez! E aí eu era uma das filhas do personagem do Antônio Fagundes... E aí quando assumiram que você realmente era um grande vilão... Aí quiseram me colocar um pouco assim próximo... Próximo de você... Eu lembro que a gente ficou muito feliz porque a gente não tinha contracenado... Pois é! Há cinco, seis anos passou uma novela que a gente não contracenou... É... E depois disso nunca mais esqueceram da gente! Mas eu preciso falar que eu tenho um grande desejo que é dividir um palco com você! E a gente vai! Eu acho que a gente ia se divertir muito também! Eu não acho, eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Porque a gente se diverte! É! E a gente tem uma coisa assim muito comum que eu acho... Você e eu rimos de nós mesmos! Sim! A gente não se leva a sério! Não! Nenhum momento! É verdade! A gente ri dos nossos defeitos! É! A gente ri das nossas piadas mal feitas! Gente, esse é o Marcos Caruso! Esse é o autor incrível no Teatro de São Paulo, né? Tá com uma peça que tá há quantos anos já soubeça? Muitos anos! Muitos anos! Em Portugal, que é um sucesso! É! É! Ator! Teve esse grande reconhecimento na televisão depois dos seus quarenta anos? Cinquenta! Cinquenta anos! E você não parou mais desde então! Eu não paro! Eu sou uma pessoa que... Se parar, gente... Eu digo que eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo! Ah! Eu tenho que fazer três, quatro, cinco, seis, sete... É verdade! Este é o Marcos Caruso! E esta é a Regiane Alves! Sua filha! Sua eterna filha! Filha não! Regiane Alves é uma atriz disponível! Você sempre foi! Muito disponível! Você... Eu não lembro em nenhum momento que você entrava... Que você entrasse com aquilo que você já sabia como fazer! Você deixava acontecer! Uhum! Né? As nossas cenas eram muito isso, né? É! Nós tínhamos uma casa com muita gente, né? Tinha os seus dois avós, a minha... A sua mãe, eu, o seu irmão, a empregada... Era uma casa muito... Movimentada! Muito Manuel Carlos, né? É! Mas a gente não programava nada! Eu acho que essa disponibilidade tua... Ela permanece até hoje! É isso que deixa a gente jovem! Eu acho que quanto mais você se preocupa em fazer bem... Você esquece a troca! É! É! E você não... E você tem uma coisa linda de troca! Que foi muito estimulante pra mim! Porque a novela foi a primeira novela que eu fiz das nove! Ah, é? Você já era! Você me meteu um pouco de medo! Justo eu! Porque você já tinha uma carreira na Globo... Ah, mas era meu terceiro trabalho ali! Sim, mas uma carreira de personagens de sucesso! De novelas de sucesso! Sim! E ali era a minha primeira novela! Eu ia contar a cena com a Regiane Alves! Metade da minha idade... Eu tinha 50, eu tinha 20... Não! Um pouco mais, um pouco menos! É! Mas eu acho que o lindo era ver a tua disponibilidade! Mas você sabe... Mas eu acho que essa disponibilidade vem do próprio texto do Manuel Carlos! Porque como a gente pegou aquele momento que ele entregava as cenas e os capítulos em cima da hora... Sim! Era tudo muito fresco! Sim! Então realmente, era uma preocupação assim... Nossa, mas essa cena é tão cotidiana! Oi, passa o pão! Não, quer manter... Ai, olha! O meu vestido! Então acho que ele também acabou nos ensinando a deixar esse frescor em cena, esse momento presente! Acho que atuar é estar presente! Acho que é uma filosofia assim isso! É! É! E eu acho que a gente acabou aprendendo com ele! Eu tinha feito Laço de Família! Que era aquela chata, clara e tal! E aí, já cheguei em Mulheres sabendo que era... Que era... Que era grande vilã ali da história! Isso! Então a gente tinha que fazer acontecer! A gente sabia que tinha um comprometimento muito precioso ali também! A gente só não sabia aonde ia chegar todo esse movimento, essa causa social que foi o nosso núcleo no Brasil inteiro! Eu acho que realmente isso foi uma grande surpresa para a gente! Começou a ficar maior do que a gente tivesse imaginado assim, né? E é um personagem totalmente diferente de você! Totalmente diferente de você! E se você pensar na dramaturgia, também não tem muito essa neta má, maldosa, egoísta, que quer o seu espaço! E também não tem mais esse homem que espanca a filha! É, hoje já seria impossível! Essa cena, acho que nos dias de hoje, acho que a gente está vindo de uma outra educação, né? De uma outra educação! Eu que tenho filhos pequenos, assim, é isso! Não existe esse lugar, né? Eu não consigo ver você, mãe! Mãe! Pois é, eu sou! É muito estranho para mim! Porque você, para mim, é filha, né? É, é! Eu te chamo de filha! Pois é! Você me chama de pai! Meu pai! É o meu pai! É verdade! Foi uma página na nossa vida, né? Foi! E que página, hein? Vamos reviver? Vamos! O que você vai fazer, pai? Você vai me ouvir! E vai aprender a respeitar os outros! Pai, você nem é louco de me bater, porque eu não sou mais criança! Você vai apanhar, Doris, porque a minha paciência já chegou no limite! Não! Não, pai! Pai, eu não fiz nada! Você magoou os seus avós! Está magoando, fazendo eles sofrerem, fazendo eles chorarem! Eu não vou permitir uma coisa dessas! Não, pai! Só estou defendendo o meu lado! Veja bem, pai! Eu sempre me enterro nessa casa e sempre sai do prejuízo! Os seus avós vivem aqui! E as pessoas que moram nessa casa têm que aprender a respeitá-los! Mas eu respeito ele! Você não respeita, Doris! Que respeito é esse? Você acabou de dizer que eles te enchem o saco! Mas enche mesmo! Ah, enche? Então eu vou esvaziar o teu saco com esse cinto aqui! Não! O quarto era meu! O quarto era seu! Este quarto era seu! Não é mais! Vem aqui, Doris! Vem aqui! Porque se você vier espontaneamente, você vai apanhar menos do que se eu for te pegar! E a força! Não vai, não vai! A gente não estava nem aí com a câmera, né? A gente queria fazer a cena, deixa... Olha você! Ai meu Deus! Pai! Você me machucou! É para que você sabe falar agora, não é? É isso que você sabe falar agora! Para! Onde é que está a tua intolerância? Onde está a tua agressividade, Doris? A tua crueldade? Tudo isso é o que você devia deixar fora dessa casa quando você põe os pés aqui dentro! Não, para! Eu choro! Eu choro! Eu choro! Meu Deus do céu! Quebra tudo! Destrói o teu quarto! Destrói a tua família! Você quer matar teu pai? Quer matar tua mãe? Quer matar teus avós? Teu irmão? Quer matar a família inteira? Quero! Era melhor vocês morrerem! Quero que todo mundo morra! Me deixem em paz! Tá? Eu não fecho a hora de ir embora daqui! Então vai! Então vai, Doris! Vai, minha filha! Vai! Sai dessa casa! Vai ver quanto custa te sustentar sozinha! Volta pra aquele hotel pra tua amiga Estela! Quem sabe ela não te adota! E aí nós é que vamos conseguir viver em paz nessa casa! Nunca vou te perdoar! Nem que eu viva cem anos na minha vida! Você não tem que me perdoar! Você tem que me pedir perdão por mais de cem anos, Doris! Aí... Eu não sei se eu vou te perdoar! Ai, cara... Eu não sei se eu vou te perdoar! Seja enérgica com eles! Não faça como eu que sempre fui mole com você! Seja enérgica, seja dura! Não tenha medo de castigá-los! Pra que quando eles cresçam... Eles não me tratem mal! A mim e a sua mãe... Como você tem tratado... Mal... O meu pai e a minha mãe! Que emoção, gente! Não é? Muita vida! Eu adoro você! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Aquela parte que eu tava bem que eu fiquei emocionada! Aquela parte que eu tava admirando você, dando o texto tão bem! Eu mordia a boca... Agora que eu lembrei que eu mordia a língua... Ai, meu Deus! Eu mordia a bochecha aí! Eu mordia a bochecha aí! E você suava, branquinho! Ai, meu Deus do céu! E ficou um sanguinho aqui que eu mordia a bochecha! Ai, emocionante, gente! Já vi essa cena algumas vezes, porque ela sempre passava no video show, não sei aonde, não sei o quê! Mas eu nunca tinha visto com você! Na cena inteira, né? Eu não pensei que fosse me emocionar! Depois de 20 anos! Foi muito forte! Foi muito forte! A Doris era essa garota, né? Essa jovem sem... Sem limites, assim, né? Que tinha o desejo e o sonho de ter o espaço dela, o quarto dela, né? Você pensar qual era o objetivo da Doris era somente esse, assim, ter o espaço dela. E, de repente, ela se vê dentro de uma casa, tendo que dividir o espaço com o irmão, querendo outras coisas, tendo uma ambição gigantesca, vivendo ali com a Estela, que começa a trabalhar, vivendo uma vida de luxo que o pai não tinha essa possibilidade de oferecer pra ela. Então, acho que sempre enfrentava. Acho que o Manuel Carlos foi muito inteligente de colocar essa constituição familiar dos avós juntos ali, né? Com essa família, que num momento, no nosso país, a gente estava passando por isso, né? Estávamos ganhando mais tempo de vida, não é, Caruso? Mas era tudo muito velado, ninguém podia falar muito do incômodo, né? Que as pessoas sentiam em relação ou sem saber o que fazer. E, de repente, o Manuel Carlos vem e coloca uma adolescente que era sem limites, assim, sem filtro nenhum pra fazer, pra falar. E eu lembro disso também, que o Manuel Carlos falava muito, né? Você falava assim, você não defende ela, você faz ela do jeito que ela tem que ser. E aí, acho que isso foi tomando uma proporção, não é, que a gente não conseguia imaginar que chegaria aonde chegou. E até num dia mesmo dessa cena, eu lembro que era, a gente estava na capa dos jornais, lembro, dos jornais populares do Rio de Janeiro, era... Vilã do Leblon leva a cintada do pai, né? Surra da Vilã do Leblon. Eu olhei pra ele e falei, olha isso aqui, a gente está nos jornais. Primeira página. Primeira página, era assim, chamada no jornal. E a gente percebeu que era uma cena muito esperada também quando a gente entrou no estúdio. Porque, gente, até quem era da base da produção, lembra? Produção de externa, todo mundo veio. Então, quando a gente foi gravar, o estúdio estava cheio. E eu lembro que alguém da produção brincou, o Mário Jorge, eu acho que escreveu, porrada! E levantava a plaquinha assim, ó, pra ele. Lembra disso? Mas isso era uma coisa que o público queria que acontecesse. O Manuel Carlos, que é um grande, grande autor e dramaturgo, sabia engenhar... Sim, sobre levar, né? Sabia fazer o público pedir a cena. Não essa, qualquer. Ele pedia que o público... Ele fazia com que o público quisesse ver a cena. Entendeu? Eu lembro que eu passava... Isso foi capítulo 40... Capítulo 50... É... Quase 60, é. Quase 60. É. Era no início da novela. E era uma cena muito forte que ele não guardou. Ele... Ele foi... O público foi... Descolocou. Foi um pico de audiência também, né? Eu passava... Eu passava na rua. Eu me lembro, nunca me esqueço de uma vez que eu estava andando na rua, e um ônibus passou e o ônibus falou assim... Cala! Porrada! Doris! O cara fazia assim... Porrada nela. Meu Deus! As pessoas estavam querendo essa cena, né? Sim. Tanto que até hoje as pessoas dizem assim... Ah, eu gostava daquela novela que o senhor batia na filha. Parece que eu bati na filha a novela inteira. É. Eu bati na filha uma vez, né? Não, e até hoje, quando as pessoas perguntam... As pessoas chegam falando... Nossa, você foi a Doris! Nossa! Eu amava! Nossa! Tinha raiva de você! Muita, né? Até hoje a gente já tem 21 anos, né? Muita. Isso, né? Muita raiva. E tem uma coisa muito, assim, importante pra eu falar da... Da cena, que a gente gravou essa cena, foi uma semana antes de ir ao ar. Acho que foi numa quarta, quinta. E a novela... Essa cena iria no ar na segunda. Que era um dia que era uma boa audiência e tal. No domingo à noite... Foi. Caruso e eu recebemos uma ligação de Ricardo Oddington. Caruso, vamos ter que refazer a cena. Ele me ligou e eu falei, não, eu não vou regravar. Porque eu tinha ficado... A gente ficou muito, né, sentido, assim, de gravar do que foi, dessa entrega, da expectativa. Tinha muita coisa em jogo, eu acho. E eu falei, Ricardo, não tem como, não tem como. Aí ele falou, não, vocês têm que entender uma coisa. O cinto era cenográfico. E o cinto, na hora de bater, ele ficou uma coisa meio assim, no ar. Quando levantava o cinto pra bater, o cinto fazia assim. É, ele ficava mole. Porque ele era de um... É, um material de efeito, assim, né? De um material de efeito pra não machucar você. É. Óbvio. E eu senti muito medo quando ele me ligou. Porque vai ter que ser com o cinto de verdade. Vai ter que ser com o cinto de verdade. A gente não vai refazer a cena. Eu só preciso do miolo. E na minha cabeça, de jovem antes, tipo, como eu vou fazer só o miolo? Como eu vou fazer só uma parte, lembra? Mas nós pedimos pra fazer a cena inteira pra gente... A gente fez pra gente... O que foi pro ar... É. É um pedaço... Sim. Feito na quinta-feira. E o miolo... Um fim feito na quinta-feira. Mas o miolo foi feito na segunda-feira que foi pro ar a cena. Sim. Sim. E aí eu lembro que a gente gravou... E numa dessas, ensaia pra lá, ensaia pra cá. Não, não, não. É ensaia pra lá, ensaia pra cá. Eu fui errada numa posição. Eu com o cinto na mão... É. Vou tirar aqui o meu. Ó lá, ele adora esse cinto. Meu Deus do céu. Eu tinha que pegar o cinto... E jogar pro ar. Pá. Era de um lado. Cara... Era de outro. Eu olhei isso aqui. Eu lembro, nascer, eu falei, Ricardo, eu não vou conseguir fazer a cena. Eu não vou. Ele falou, não, você vai conseguir. Nós vamos fazer uma trucagem. Televisão é truque. É. Tudo é truque. É. E depois nós mesmos que fazemos a cena, acreditamos naquilo. Essa é a nossa função. Mentir. É. Pro público achar que o que nós estamos fazendo é verdade. E nós mesmos ficamos emocionados sabendo até que aquilo era um truque. Então, o truque qual era? A Regiane vai ficar na cama, lembra disso? Ela vai... Ela vai deitar. Quando ela deitar na cama, você vai bater... Na cama. Na cama. E não nela. Sim. E o corte da câmera vai dar a impressão... Que tá batendo nela. Que tá batendo nela. Então, eu dei. Eu contei. É. Depois da cena, nós fomos rever a cena. Eu contei. Uma. Onze. Que você mandou? Nossa. Que eu mandei na cama. E a décima segunda foi na coxa dela. Foi no braço. Foi no braço. Não foi na coxa. Foi aqui que pegou. É porque também era isso, lembra? Eu ia pra um lado, eu ia pro outro, eu ia... E aí pegou e eu. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu acho que na cena tô assim com a mão, né? E aí levantou. E aí acabou a cena. Lembra que eu saí correndo do estúdio. Depois, gente. Fui pro estúdio. Fui pro camarim. Fui chorar. Aí vieram as camarim. Aí o Ricardo veio. Calma. Acredita em mim. Tá linda a cena. Vai ser emocionante. Sai daqui. Eu não quero falar com você. Eu tava mal, né? Aí depois eu parei. Respirei. Tomei uma ducha. E aí eu voltei a gravar. E aí, olha só o que temos aqui. Eu já vi. A cena escrita. Mulheres apaixonadas. Capítulo 49. Eu não lembrava. Eu pensava que era capítulo 60. 49. Agora eu já uso óculos multifocais. Tá bom? Eu lembro quando eu fiz isso aqui e... Abri a cena e o Carlão começa a tirar o cinto. Eu falei, ai meu Deus, o que é que vem aí? Responsabilidade. Vamos lá. O que que você vai fazer, pai? Você vai me ouvir e vai aprender a respeitar os outros. Pai, você nem é louco de me bater porque eu não sou mais criança. Você vai, Torres, apanhar porque a minha paciência já chegou no limite. Não, pai. Pai, eu não fiz nada. Você magoou os seus avós. Você está magoando os seus avós, fazendo eles sofrerem, fazendo eles chorarem. Eu não vou permitir uma coisa dessas. Não, pai. Não. Só estou defendendo o meu lado. Veja bem, pai. Eu sempre me ferro nessa casa. Eu sempre saio no prejuízo. Seus avós vivem aqui e as pessoas que moram nesta casa têm que aprender a respeitá-los. Mas eu respeito. Você não respeita. Dóris, que respeito é esse? Você acabou de dizer que eles te enchem o saco. Não, pai, eles enchem mesmo. A enchem. Então eu vou esvaziar o teu saco com este cinto. Pai, para! O quarto não é meu? O quarto era seu. Esse quarto era seu. Não é mais. Vem aqui, Dóris. Vem aqui. Vem aqui porque se você viver espontaneamente, você vai apanhar menos do que se eu for te pegar aí a força. Não, pai, pai, por favor. Eu vou te deixar, Dóris, com as pernas vermelhas, eu vou te deixar esta bunda doendo por uma semana para você aprender a respeitar os seus avós, queira você queira, queira você não queira. Ai, para! Você me machucou. Para! Ah, é para que você sabe falar agora. Agora fala. Para. É isso que você sabe falar. Agora para. Onde é que está a sua intolerância? Hã? Onde é que está a sua agressividade, Dóris? Onde é que está a sua crueldade? Tudo isso que você devia deixar fora desta casa quando você põe os pés aqui dentro. Não, pai. Para. Para. Eu juro. Dóris começa a jogar os objetos que estão em cima da mesa no chão. Eu juro que eu não faço mais nada, pai. Para! Quebra! 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 Tudo destrói o teu quarto, destrói a tua família. Quer matar o seu pai? É isso? Você quer matar a sua mãe? Você quer matar os teus avós? O teu irmão? Você quer matar a família inteira? Quero! Quero! Era melhor vocês morrerem. Quero que todo mundo morra. Me deixe em paz. Eu não vejo de embora, de embora daqui ficar bem longe de vocês. Então vai. Então vai, minha filha. Vai embora. Sai dessa casa. Vai ver quanto custa te sustentar sozinha. Volta para aquele hotel. Volta lá. Para tua amiga Estela. Quem sabe ela não te adota. E aí nós vamos conseguir viver em paz nessa casa. Eu nunca vou te perdoar. Nem que eu viva cem anos da minha vida. Você não tem que me perdoar. Você tem que me pedir perdão por mais de cem anos, Dóris. Porque aí eu não sei se eu vou te perdoar. E quando você tiver filhos, você seja enérgica com eles. Não faça como eu, que sempre fui mole com você. Você seja enérgica. Você seja dura. Você não tenha medo de castigá-los. Para que quando eles cresçam, eles não me tratem mal. Nem a mim, nem a sua mãe. Como você tem tratado mal. O meu pai. E a minha mãe. É, a gente quer fazer, né? Mas a gente não é assim. A gente lê, 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 lê. Lê. Estuda, estuda, estuda. Aí chega, aí você ensaia com o amigo. Aí o amigo traz uma coisa e fala, olha que bom. Decora, decora, decora. Interessante. Ele deu uma outra... Era engraçado porque, assim, a Dóris era muito, muito racional, né? Ela, ela sabe, ela não queria aquilo. Ela queria aquilo outro. Ela tinha um objetivo. Ela sabe. Era tudo aqui, era tudo aqui. E o Carlão também. Era tudo muito mental, racional. Ele cuidava do pai, cuidava do avô, da mãe, dos filhos, sabia que tinha pouco dinheiro. Era tudo aqui. E essa cena não tinha nada aqui. Essa cena era toda passional. Era uma cena de muita emoção. Emoção essa que não aparecia na Dóris nem no Carlão até esse capítulo. É, sim. Sim. Então foi uma virada de mesa pra gente. Foi. Eu lembro que a gente saiu bastante também. É, muito. É, eu lembro disso. Sim, porque tirava os objetos que pudessem machucar, porque tem todo esse cuidado. É. Anel, brinco, coisa que pudesse... Ah, é da mesa. Da mesa. É verdade. Vou adotar. Chegaram os bonitos. Chegaram os bonitos. Que saudade. Que lindo. Como é que você tá? Que lindo. Que lindo. Tá igual. Tá igual. Você tá igual, não acredito. Nada, quase. Igual. Patroa, patroa. Vai adotar. Maestro. Que lindo. 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 Como é que você tá? Ai, que lindo. Meu Deus. Gente, a gente não se vê há muito tempo. Há muito tempo. Cara, você faz o quê? É apaixonado. O que é que você faz? Você joga tênis e futebol. Eu faço isso. Ele toma vinho. Nossa, é isso? Olha que mulheres apaixonantes. Que apaixonante. Gente, eu não vejo a Lavínia há muitos anos. É isso que eu tô tentando. Eu tô olhando aqui. Tô assim. Olha, a gente vai ter que ir embora agora e deixar esses dois. Não, tá gravando mais. Que tem... Tá gravando ali, assim. Ali, ó. Tá uma câmera assim, ó. Maluizinha. Olha, se divirtam. Se emocionem, porque foi muito lindo. Que maravilha. Muito linda. Eu quero que alguém tire uma foto nossa. Ah, isso. Eu também quero. Eu também quero. Foto, foto, foto. Fotos, foto. Tira pra mim, por favor. Lá, lá, lá. Estamos. Que bom. Olé. Ai, que susto. Parece que eles prepararam uma cena super especial pra gente. Vamos? Vamos. Vamos. Tá bom. Ai, essa música pros meus ouvidos, eu... Cara, que legal. Tão bonitinha, gente, né? Há quanto tempo que você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela, viu? Perdi a conta. Vâco. Então, eu espero que nem você vinha uma mulher. Ficou. Tchau. Entret canvas. Tainva como uma mulher ou a mulher. Investiu, apenas כ chaos ou ú sorrow. Se funciona muitoiamente para você. Eita para escolher seus homens. Tchau. Tchau. Oi, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto